Seu sentido pode ser resumido em uma forma singelíssima. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT, vida forte na vivero. Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT, vida forte na vivero. Seu sentido pode ser resumido em uma companhiação. Diante de pesca todo, tem tamanho e pescação. Veste bem e amarelo, com veste de nação. Caridade nosso país, pescação, vida forte na vivero. Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT, vida forte na vivero. Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT.